A CIDADE NO BRASIL 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 Esses são alguns assuntos, mas temos outros porque algumas apresentações são transversais em relação a estes temas. De forma rápida, eu quero comentar que temos três palestrantes convidados, que são os nossos keynotes. Isso é algo bem interessante para o evento. O primeiro palestrante keynote será logo após essa parte, que é o Rick Compton. É também uma apresentação convidada pelo grupo de trabalho Anti-Abuse, liderado pela Lucimara. Peço uma salva de palmas para ela, que conseguiu este palestrante, e é algo muito importante. O Rick participará de forma remota, e em poucos minutos vocês já assistirão a sua apresentação. Depois temos também o Peter Wood, de Telegiography. Ele também está participando aqui conosco e irá fazer a sua apresentação hoje. Depois temos o Doug Madery, que também é um amigo nosso de bastante tempo. Há muito tempo que ele não nos visitava, mas terá uma palestra na quinta-feira. Este ano temos 16 trabalhos selecionados a partir da convocatória, e foram apresentados 69 trabalhos. Tivemos também três ou quatro participantes que avisaram fora do prazo que tinham também um trabalho, mas não foi possível incluí-los. Não sei o que eu fiz. Bom, peço desculpas, não se preocupem por isso. Já que teremos esses 16 trabalhos, como eu estava comentando, teremos também um outro painel no dia de hoje, sobre o tema de bloqueios. É um painel muito interessante também, sobre a coordenação da ISOC e da LACNIC. E é um painel muito interessante. É um tema sobre o qual nós já debatemos, e pela primeira vez estará aqui no evento de forma direta. também temos um tutorial, e este tutorial será apresentado pelos amigos do LACNIC.br. Será na quinta-feira e será muito bom também. O que eu pedi para o Carlos foi que ele explicasse de forma rápida como nós trabalhamos e como conseguimos escolher estes trabalhos que vocês viram hoje e nos próximos dias. Obrigado, George. Obrigado, George. É uma grande honra para nós estar aqui no Brasil. É uma comunidade muito dinâmica e desenvolvida do meu ponto de vista, porque eu estou aqui para aprender de vocês, e eu me sinto muito feliz por estar aqui. Eu vou fazer alguns comentários sobre o processo de seleção. Nós lançamos uma convocatória para a apresentação de trabalhos e definimos uma série de temas, mas não conseguimos ter uma lista completa. Se vocês consideram que é um tema relevante para a operação de redes, mas que não está na lista, podem enviar também. Não há nenhum problema. Até mesmo podem enviar um resumo explicando o que vocês gostariam de apresentar. Dessa forma, nós podemos também dar feedback sobre se acreditamos que podemos aceitá-lo ou não. Há um sinal que traz o crescimento da comunidade, e é que essa convocatória está completa, porque nós tínhamos 69 propostas e selecionamos apenas 16. Não quer dizer que os outros não fossem bons. Havia muitas propostas boas. Mas há uma restrição de tempo e, obrigatoriamente, temos de escolher. Mas isso faz com que a nossa comunidade cresça e a vara está mais alta ano após ano. De alguma forma, nós estamos muito contentes com esse crescimento. Tem alguns comentários gerais. São questões que aplicam a qualquer conferência a qual vocês queiram apresentar um trabalho. Tudo bem como enviar um resumo, mas em algum ponto vocês precisam enviar mais conteúdo, porque, caso contrário, é muito difícil de avaliar. Vocês devem se colocar nos nossos sapatos. Nós temos que avaliar todos esses trabalhos. Temos que pretender que nós entendemos de todos os temas, ou pesquisar um pouco na internet para entender o problema. E, às vezes, se nós temos somente alguns parágrafos, é muito mais difícil de avaliar. Portanto, enviem os seus trabalhos, mas enviem tudo o que vocês tiverem. Também, se vocês têm interesse em algum outro tipo de atividades, e vocês querem fazer um webinar sobre algum tema com o qual estejam trabalhando, podem entrar em contato conosco ou com a nossa manager, a Lia Suelis, e nós podemos continuar gerando mais conteúdo. Acho que podemos começar com isso, certo? Vocês vão se aborrecer de nós durante esses três dias. Então, sexta-feira, vão ficar muito entediados de nós. Vamos convidar agora o Tomás para subir ao palco. Uma salva de palmas, por favor. Obrigada. 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 Obrigada.